Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração Me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, Te adorar com tudo que eu sou E a Te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte E adorarei a Ti eu, cantu glória Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti E junto com os anjos cantarei Tu és Santo Tu és Santo, Tu és ressaltado Aleluia Aleluia, 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 aleluia 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 Aleluia